é só conversando mais no canal e eu vou estar jogando aqui é sobre o que eu tenho conhecido esquece eu vou começar aqui eu já deve estar percebendo tá tudo diferente tá diferente fui eu vou colocar minha câmera aqui eu vou deixar um lado pegando o caminho aqui ó e aí por favor, não faria mais mas aqui eu acho que sim então eu vou continuar acompanhando para hoje eu ainda vou falar eu vouаниcer eu ainda vou deixar esse vídeo e esse aí vai me fazer isso bom, vou deixar esse vídeo de novo, não vou deixar esse vídeo vai tá aqui não é bastante legal o dia das crianças oi 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 E aí, não aproveita que vocês já entendê-los, nem precisar o que eu repetindo. Galera, eu tô começando a fazer um vídeo, a batatinha foi com dois, que a gente vai ter uma série da Netflix, a verdade é muito, que a gente começou a escrever o rótulo em 2009 e terminou em 2021. Galera, também, é sério, é muita sério, é muita coisa, é muita coisa. Ficou aqui em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2019, 2020, 2019, 2020, 2019. Ficou 12 anos fazendo. Galera, eu tô começando a ficar bem rápido aqui, 12 anos fazendo a batatinha foi 1, 2, 3. Calma, galera, deixa eu mostrar uma esposa, um pequeno, viu, que eu tô, não, calma. Não, calma. Não, calma. Não, não dá pra ver direito, não, galera. Eu faço um vídeo, mostrando ele, e vou ir pra próxima vídeo, beleza? Agora, amanhã vai ter o vídeo, umas, sete ou oito horas, duas, cinco, vai ter a vida de tarde, não sei que horas, mas eu vou fazer um, às horas, que eu vou postar vídeo aqui no canal, já viu? Gente, eu fiz o vídeo de domingo, quando eu vou postar vídeo no canal, vai ser o vídeo, é, mais ou menos, com as nove horas, e o vídeo, como, é, galera, só vou estar fazendo vídeo de noite, porque na semana eu vou pra escola, a gente não tem que fazer vídeo de tarde, 4 anos, 4 anos, 4 anos, 5 anos, e depois, a gente não tem que fazer vídeo de tarde, 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 não tem que E aí, espaço? Não, não dá o link, não dá o botinho, e você vai achar, entendeu? Aí você bate, joga seus juros, e só. Foda dez reais, Gita, Asso, Andes, Jair todos os jogos que eu tinha que ir aí, Menos de aplicativos, mais um tipo de repris, De que toca até acho que não vale, Mas os outros já é este aqui. Mais de novo, tá tudo ganho. Salvador Filff 2, O 3 vai lançar a neutralização. O, aquele lá, o outro, o novo, sei lá. Você acha que é o novo? Ê. Olha, a próxima vez que nós vamos bater aqui. Finaliza, beleza? E eu já vou lhe ver. Agora, vou lhe ver. ao quê lá eu não consigo aquela 11 já um 19 mas E aí